Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, é com muito carinho que eu estou aqui para meditar o Evangelho do dia com vocês. Eu sou a Patrícia Cristine e hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2019, estamos na quarta semana da quaresma e eu acolho vocês que nos acompanham pelas redes sociais e também os queridos irmãos ouvintes que estão nos acompanhando pelas rádios católicas. Convido a todos para nos colocarmos na presença do Senhor. Vamos clamar, vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós para que possamos acolher a Santa Palavra de Deus. Vamos juntos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde sobre todos nós, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O Evangelho de hoje está lá em São João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47, que nos diz assim, naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberieis. Como podereis acreditar, vós recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, alguém que vos acusa. Se acreditasseis em Moisés, também acreditariais em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala aos judeus. Aqueles que estudavam as escrituras sagradas, que presenciaram os milagres de Jesus, ouviram seus ensinamentos. E mesmo assim, não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Jesus fala de João Batista, de Moisés, o qual eles acreditavam nas palavras dos profetas. Jesus fala a eles, se vocês não acreditam que eu sou o Messias, então vocês não acreditam nas palavras dos profetas. Irmãos, no mundo de hoje, nos dias atuais, é crescente o número. De pessoas que se dizem ateus, que não acreditam na existência de Deus, como crescem também muitas seitas. Jesus pede para nós, que nós sejamos um sinal do seu amor. Nós que experimentamos a graça de Deus, nós que acreditamos que toda a bênção, tudo de maravilhoso que nos acontece, o dom da vida, é graça de Deus. Deus, nós que acreditamos que Jesus veio para nós, para nossa salvação, que sofreu morte de cruz, para que nós, para que nós tenhamos vida, vida eterna. Nós devemos ser esse sinal no mundo. Devemos ser luz, brilhar a luz divina em nós. E nós só vamos conseguir, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Em comunhão com o Senhor, vamos pedir esta graça, que possamos brilhar, levar o amor de Deus, levar Jesus àqueles que necessitam, àqueles que não conhecem. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos pelo dom da vida. E Te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu amor, a Tua graça, para que possamos ser Teus instrumentos, que nós possamos ser luz, levar Jesus a todos que necessitam, àqueles que não conhecem. Nós cremos, Senhor, mas Te pedimos, aumentai a nossa fé. Somos carentes e necessitados do Teu poder e da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, os irmãos e as irmãs que estão rezando conosco. derramo o Teu amor salvífico em cada família, que em cada lar tenha paz, união, amor, tenha Jesus. É o que nós Te pedimos, Senhor, ficai conosco. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.